Bem-vindos a este encontro de Ciência, Comunicação, Imagem e Tecnologia aqui no Pilosório de Imaréis. Temos três pontos de eventos, de atividades, que é aqui o centro cultural, a secundária Martins de Ardumente, a secundária Francisco de Holanda, como já o viram no dia das intervenções iniciais, e portanto o que nós definimos foi que genericamente, às exceções, tudo quanto é física e química decorre aqui e na Martins de Ardumente, os workshops, tudo quanto é biologia decorre aqui e na Martins de Ardumente, os workshops, tudo quanto é matemática decorre aqui e na Martins de Ardumente, as conferências, os painéis e os workshops, tudo quanto é que são as Ciências, decorre aqui e na Francisco de Holanda, incluindo conferências e painéis, e tudo quanto é que está com os dias da Informação, exatamente a mesma coisa, decorre aqui e na Francisco de Holanda, incluindo conferências e painéis. O meu colega e amigo, Freire Gomes, deveria agradecer todo o trabalho que ele teve em criar essas Ciências. Sem ele, isto não seria possível e a todos vocês eu desejo que um encontro corresponda às vossas expectativas e contribui de alguma maneira para melhorar a qualidade da Ensina de Ardumente. Temos aqui professores de Biologia e Geologia que vão ter esta oportunidade única de ter um programa muito focado, muito especializado em sismologia, em proteção de terramotos, que vão ter, vão beneficiar destes workshops lecionados por portugueses e, em alguns casos, por parceiros estrangeiros. Portanto, também aqui, o meu muito obrigado por mais esta parceria que espero seja útil para muitos professores de Biologia e Geologia. Música